Estamos de volta, gente. Olha, nós vamos mostrar pra você mais um treinamento personalizado. Vamos mostrar o coach Arthur Ramos, que inclusive ganhou um campeonato do esporte campeão há quatro anos atrás. Ele vai mostrar pra você a importância do crossfit, que não é uma modalidade esportiva. Gostou? Bonitinho, né? Era isso pra dizer. Não é uma modalidade esportiva, mas é sim de fato um treinamento que a especificidade pode ser feito individualmente pra cada atleta. Veja. Pra você que se interessou pelo crossfit e vê o Arthur fazendo esse exercício aqui, levantamento de peso, que exige muito treinamento e muito esforço físico, não tenha medo, porque os primeiros passos do crossfit são lentos e graduais. Na pandemia, cenas como essas estão ficando cada vez mais comuns. Isso porque exercícios físicos são comprovadamente saudáveis, o que é ideal para melhorar a imunidade. Dentro das atividades físicas está o famoso crossfit. Para ter um bom desempenho no crossfit, é necessário ter as informações corretas. Mas fala aí, Arthur. Qual o diferencial do crossfit? O que eu acho que é legal do crossfit, eu que já fui uma pessoa que migrei da musculação para o crossfit, não discriminando a musculação, eu acho também um acessório, seja uma atividade acessória para qualquer outro dos esportes. Eu acho que o crossfit começou a agregar mais porque ele é uma atividade que tem várias outras vertentes. Então, todo dia a gente trabalha uma coisa diferente. Você começa a aprender a pular uma caixa que você talvez nem sabia que conseguia. Então, todo dia tem uma coisa nova, todo dia vai ter um treino que você nem sabe o que vai ter que ser. Então, assim, talvez essa parte do crossfit acabou sendo mais motivante e agregou um pouco mais, chamou mais pessoas durante esses anos. Por ser uma prática também de alto rendimento, muitos ainda acreditam que o crossfit se resume a muita intensidade, mas que não é bem assim. Na verdade, ele não criou nada. Ele utiliza várias outras movimentações, vários outros acessórios de outros esportes. Então, o crossfit envolve o levantamento do peso limpo, ele envolve a ginástica, ele envolve a corrida. Então, assim, muitas pessoas hoje em dia elas têm um certo receio porque, ah, o crossfit é lesivo, o crossfit é isso, pode machucar ou não. Mas, na verdade, isso acaba sendo uma falta de informação. Claro que você vai ver uma pessoa trabalhando com uma carga muito elevada, você vai ver uma pessoa pulando caixa. Só que isso não quer dizer que quando você iniciar na atividade, você já vai começar fazendo tudo isso. Posso colocar, pular uma caixa para uma pessoa que ela já é treinada, é uma coisa muito fácil. Mas, para uma pessoa que está iniciando, pular uma caixa talvez seja um desafio muito grande. Então, pô, hoje você não vai pular uma caixa, hoje você vai pular um batente, você vai subir um degrau. Não ache que chegando na modalidade agora, você já vai ter que fazer tudo. Tem muita coisa para aprender e, claro, que a gente vai passar fase por fase. Há três anos atrás, o crossfit não era quase nada no Brasil. Já nos dias atuais, as coisas mudaram. Muita gente estava saindo da academia, começando a entrar na área do crossfit, porque já existiam outros box anteriores aqui, né? Porém, eles não tinham tantos renomes assim porque o crossfit ainda estava ganhando nome aqui no Brasil. Então, a pessoa chama um amigo que chama outro, a galera treina. Hoje não pode mais, mas o pessoal treina, continua lá conversando boxe, ajuda um amigo. Terminou treinar, está incentivando outro para terminar o seu treino. Então, assim, realmente vira uma família que é uma coisa que dificilmente a gente vê na academia. Você chega lá na sua academia, você treina e vai embora. E para você, que está em casa sem se exercitar, eis aí um recado. É pelos diversos estudos que já mostram a quantidade de benefícios que a prática de atividade física regular pode trazer, principalmente em relação ao Covid, né? Que é o problema que a gente vive hoje em dia. Talvez isso não seja só bom para você. Ah, eu vou melhorar, mas eu não estou muito afim de melhorar. Mas pense na sua família, pense em quanto tempo você poderia estar disponível se você não tivesse doente em cima de uma cama. Então, acho que assim, procure sempre melhorar pensando não só em você, mas também no próximo. Ator, parabéns pelo trabalho aí. Um grande abraço em toda a sua família. Olha, nós fomos até a Academia G1. Nós acompanhamos lá o treinamento da equipe alagoana de West, da Federação. Como não terá campeonato brasileiro, eles vão participar da seletiva nacional. E a Lagoas promete. Veja o treinamento deles. Mesmo em meio à pandemia, esses atletas de wrestling estão treinando pesado para fazer bonito no pano americano na Argentina. Eles correm, eles fazem treinamento usando máscara, higienização. A equipe está bem focada, já vem treinando desde o ano passado. Ia ter o campeonato brasileiro, cadete e júnior em Brasília, mas foi cancelado por conta da pandemia. E daí, a confederação decidiu fazer uma seletiva com esses atletas, tirar o melhor atleta para poder representar o Brasil no campeonato pano americano. Somos um dos estados que tem representatividade em todas as competições da confederação. E sempre subimos no pódio, sempre temos bons resultados. Tivemos recentemente o campeonato sênio e trouxemos quatro medalhas. Um vice-campeão, o atleta Lázaro, na categoria 67. Tivemos o atleta Ed Glitzson Silva, na categoria greco-romana 130 quilos, terceiro lugar, entre outras medalhas. Vanderson Lima, que já tem experiência no esporte e carrega títulos na bagagem, está confiante em conquistar mais um. A gente já vem há um tempo, num ritmo forte, né? Porque a gente sabe que é uma competição muito importante, no nível internacional. Então, os treinamentos estão bem pesados, bem intensos, buscando a melhor colocação nessa competição. Claudio Nor é outra esperança de medalha e, por isso, não ameniza nos treinamentos. A gente está treinando de manhã, à tarde e à noite, de manhã, academia, à tarde a gente corre e à noite tem um dia. Está muito pesado, eu estou me esforçando bastante para conseguir trazer um bom resultado para a Lagoa e conseguir ficar no americano. Com uma história de cinco anos no esporte, Erick vai tentar a vaga para a sua primeira competição internacional e promete dar o seu melhor. Temos aí o Anderson, que já foi para a Guatemala, o Kaldomi, que já foi para a Hungria. E estamos eu e os meus amigos aí, tentando dar uma chance no Pan-Americano. Tassim Tavares, parabéns pelo trabalho, boa sorte e mantenha o esporte campeão informado, viu? Tenho certeza que nós vamos representar muito bem. Agora vamos ao intervalo comercial e não perca no próximo bloco, Liga Lagoana Feminina de Muay Thai. Voltamos já, não saia daí! Música